O VIA Justiça de hoje debatendo os caminhos alternativos para a solução dos conflitos do Brasil e a satisfação social. Participam do programa o desembargador Dorgal Andrada, integrante da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o presidente da OAB de Minas Gerais, Luiz Cláudio Chaves. O desembargador Dorgal Andrada fez uma palestra para os futuros novos juízes de Minas Gerais e defendeu a unificação do direito público com o direito privado. Como que é isso, desembargador? Na verdade, a mensagem que eu quis dar para os novatos era mais no direito processual civil se aproximar. Já está se aproximando. Muitos doutrinadores já entendem que o direito processual civil e o direito processual penal se aproximam para que haja regras únicas. Hoje em dia o direito brasileiro é muito segmentado. É direito na área penal, comercial, eleitoral, trabalhista. É de uma forma muito complexa. Então, acho que a ideia era a defesa de que o sistema fosse mais próximo de uma unidade só de pensamento para dar agilidade. Presidente, os advogados, a maioria dos advogados aceita a arbitragem, aceita a mediação? Não. Existe uma resistência até por conta de que na nossa lei de arbitragem, ela não obrigou a participação do advogado. Agora, evidentemente, quando eu tenho que falar para os colegas, que a arbitragem, de forma alguma, ela pode excluir a advocacia. Porque a advocacia, como a arbitragem tem que ter o processo, o procedimento, principalmente o processo que tem um contraditório ali, a presença do advogado é indispensável. E ele pode advogar para um dos lados da demanda, só que dentro do critério arbitral, que tem celeridade, onde não vai haver recurso, as sentenças são dadas pelo árbitro sem direito a um recurso ou sem barco de declaração. Então, a celeridade do procedimento é benefício para o seu cliente e benefício para o advogado também. Agora, mediações, a advocacia já aceita bem, conciliação também, nós estamos fazendo a primeira semana da conciliação da UAB, na demonstração de que o advogado tem que conversar com o outro, ligar para o outro, tentar por fim aquela solução daquela demanda, amigavelmente. Nós estamos criando essa cultura, até com uma brincadeira no slogan, que é o seguinte, advogado não briga, conversa. Então, na própria audiência, às vezes o seu cliente mesmo está em litígio com o outro, o advogado tem que ter sempre o diálogo como ferramenta de pacificação social. E eu acho, nessa conversa, eu até acho o seguinte, como a amorosidade é tão forte no conceito da justiça, o advogado, se eu fosse advogado, eu até diria em matéria de honorários, eu falo, olha, se você quer resolver isso num mês, eu cobro X, cobro até mais, aí vamos para a arbitragem, vamos para a mediação. Agora, se você quer ir para a justiça comum, aí tem que cobrar menos, porque vai demorar um ano, dois anos. Então, se você quer resolver, fala o seu ganho, quer resolver isso aqui rápido, eu vou te cobrar um pouco mais. Mas aí resolve. Então, eu acho que até no aspecto financeiro, que todo mundo depende disso, honorários, o advogado se valoriza. E a demora numa demanda, ela prejudica a relação do advogado com o cliente, que não consegue verificar, que não é culpa do advogado. O processo demora anos e anos e anos, o cliente se desgasta até do próprio advogado, infelizmente. Ele fica com uma relação difícil, né? O cliente, muitas vezes, não entende que a culpa não é do advogado. Principalmente, se você está demandando contra o poder público, depois que você ganha ainda, tem que receber através de precatório. O cliente acha que aquilo tudo é responsabilidade do advogado. Mas, desembargador, o poder público não seria também um grande responsável por isso que está acontecendo, com essas ações relativas a ele? Ah, sem dúvida. O poder público, hoje, dizem que no Supremo Tribunal Federal, acho que 70% das ações são contra o poder público. Quer dizer, isso também é o poder público desacreditando o próprio país. Ele faz regras, o poder público, através dos seus representantes do governo, faz regras para previdência, leis para tributárias, e ele diz respeito às próprias leis. Quer dizer, isso não tem cabimento para tudo ir para o judiciário. O judiciário, hoje, tem que resolver os problemas que eles criam, o poder público cria, para julgar em cima do judiciário. Vamos fazer uma síntese desses caminhos alternativos, presidente? Quais seriam eles, assim, para poder resolver essa questão? Olha, eu acho importante nas demandas, principalmente direitos indisponíveis, a mediação, a conciliação sempre, em toda a fase do processo. Eu acho que todo o processo deveria surgir com a tentativa de conciliação obrigatória. O próprio Código de Processo Civil, assim, determina. Arbitragem nas causas de direitos patrimoniais disponíveis, principalmente as causas com poder econômico mais relevante, e as causas mais simples, realmente, o juizado, desde que haja advogado participando da defesa do pobre. Eu não posso admitir que, por celeridade processual, eu transfiro o carente recurso a uma justiça sem defesa de seus direitos. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho isso também. Apenas, a arbitragem, eu acho que não se pode obrigar. Agora, a mediação e a conciliação devia, a lei, trazê-las como obrigatória antes de se poder ir à justiça. Não se pode ir à justiça, como em alguns estados americanos, não se pode ir à justiça, antes de se tentar, entre os advogados, comprovar à justiça que houve uma tentativa de mediação clara ou, então, de conciliação. Mas essa obrigatoriedade não está para o juiz no processo? Está, mas é dentro do fórum. Então, o processo já começou. É dentro da audiência. O juiz é obrigado, como ele disse, está na lei, o juiz é obrigado a tentar a conciliação. Mas já está o volume de processo. E como já está protocolado o processo, agora o advogado e as partes falam, não, agora vão para a sentença. Demagador, muito obrigado ao senhor. Presidente da UAB de Minas, obrigado ao senhor pelas participações nesse programa. O Vinha Justiça de hoje termina aqui. É um programa em parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários falam com a produção pelo telefone 31 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos, tv.almg.gov.br ou vinhajustiça.amages.com.br Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto